Fala família, tô aqui na RL Motos com meu irmão Daniel. Cadê o Rafa? Foi passear. Foi passear, né? Uma missão em Barçaí. O Juninho tá ali trabalhando. Seguinte pessoal, eu vim trazer aqui a CBZona pra fazer um reparo rápido, mas eu queria, eu tava conversando aqui com o Dan, ele nem sabe qual a pauta, falta surpresa, mas eu queria fazer algumas perguntas pra você em relação à manutenção. Muitos inscritos têm perguntado sobre motos custom, motos mais antigas. O que que o cara, quando ele quer comprar uma moto, 2000, 98, as motos com quase 20 anos de uso, o que que ele tem que olhar primeiro antes de comprar? Teve um querido inscrito, que é o Jairo, acho que é de Minas Gerais, beijão Jairo, ele encontrou uma, aí eu vou dar exemplos, ele encontrou uma Shadow 2000, ele disse que tá impecável, tá toda, ele não me falou que é uma metragem, mas ele falou que é pouco rodada, que tá toda equipada, é de um colega dele do motoclube, é uma pessoa de confiança, mas eu disse pra ele que ele tem que levar no mecânico de confiança. O que que ele tem que fazer? Dando o exemplo do Jairo, mas eu sei que tem outras centenas de inscritos que tem essa mesma dúvida. Bom, hoje o mercado de motoclube só tem antiga, não tem motoclube nova no Serral. É impossível, é muito caro, não é impossível, mas é caríssimo. O que que o cara tem que ver? Eu vou já dizer o que foi que eu disse. Leve pro mecânico de confiança pra ver se o motor tá sequinho, mas assim, eu queria que você, como mecânico, o Rafa não tá aqui pra poder também colaborar, mas você, como mecânico, que você dissesse o que que o cara tem que levar pro mecânico, até mesmo pra ele olhar, mas pra ele perguntar pro mecânico qual o procedimento pra ele comprar essa moto. Porque vocês aqui são a minha referência quando um inscrito daqui da Bahia, ele quer comprar uma moto, eu digo, olha, olha, pros caras da RL, moço. E aí eu vou dar um outro exemplo de uma amiga minha que o esposo dela veio pra cá com uma cinquentinha. Isso aí você vai lembrar. E ele ficou maravilhado com vocês porque vocês foram de uma honestidade na frente do vendedor, você foi super educado, você e o Rafa foram super sinceros, não recomendaram a compra daquela moto, mas também não fizeram da moto do cara. Mas foram super educados e também verdadeiros. Então ele não comprou aquela moto quando ele veio pra cá, mas vocês souberam orientar tanto pra um vendedor quanto pra um comprador. Então vamos lá. De novo. O que que o cara tem que olhar na moto antes de comprar? Na situação aí, Jairo, né? Jairo. Jairo. Fica mais fácil pra ele pelo seguinte, porque ele já tem uma pessoa de referência, conhece o histórico da motocicleta. Então fica mais fácil ele detectar qualquer tipo de problema. Vamos supor agora de uma situação adversa. Eu tô comprando uma motocicleta de uma pessoa que eu nunca vi na minha vida. Tem referência nenhuma? Nenhuma. Vamos lá, você já tocou no assunto. Olha o motor, se o motor tá seco, quando funcionar a moto, não precisa acelerar a moto. Deixa ela trabalhar em marcha lenta, ver se existe algum barulho que não seja específico da motocicleta. Olha as saídas do escapamento, se tá com merejamento, não é aquela fuligem seca, é uma fuligem meio babada, que a gente chama, que pode estar queimando óleo. Fumaça branca significa o quê? Se a moto é muito tempo parada, pode ser do combustível, péssimo combustível. Então, com a faça escura, tem que olhar também se os anéis podem estar começando a colar, então você acelera um pouquinho, ou ela dá aquela fumaçada, meio expõe, então são esses detalhes meio adversos, que parece ser uma coisa, mas não é. Mas no caso, você tá sendo bonzinho, né? Se a fumaça estiver saindo branca, também pode ser que, se for, por exemplo, uma moto, no caso, a gente tá falando de custom, mas se for uma moto refrigerada a água, pode estar entrando água na câmara de combustão, essas coisas. Possa ser. Calça e graus? Calça e graus. Calça e graus. A moto fica querendo dar a partida e aquela partida seca. Mas ela nem pega? Não pega. Vou dar um exemplo aqui, pronto. Essa miragem aqui. Essa miragem aqui é de um cliente que já passou por N oficinas, né? Pelo menos eu tô passando a informação da mesma forma que ele me passou. e o pessoal detectou que o problema é no sentido de anzeiro porque a moto fumaçava. Isso aí. Fumaça de que coisa? Pura? Fumaça não. Comigo não fumaçou. Ele disse que fumaçava. A moto tava fumando porque nós fizemos. Trouxe a moto. Já funcionei a moto 200 vezes. Dei uma volta com a moto e a moto não fumaçou. Eu e Júnior, nós detectamos o segundo. A bomba a vácuo da motocicleta. A bomba a vácuo da motocicleta. Tá com problema. Fizeram uma adaptação, uma ligação, uma adaptação com filtro de combustível aonde a moto não equaliza no carburador. O que acontece? A gasolina tá caindo diretamente em cima do pistão e aí acontece exatamente isso. O cálcio hidráulico e quando não acontece, o excesso de combustível dentro da câmera quando explode da fumaça. Branco. Branco. Então, pode acontecer isso na moto carburada e é exatamente o que tá acontecendo aqui. Foi providenciado já a bomba. não foi da cara? Não, não foi da cara. Quanto mais ou menos? R$60,00, R$80,00 e uma bomba. Vem pra cá. Uma bomba dessa avata não é cara pra resolver o problema. Essa é uma miragem, né? Uma unidade de R$250,00. Igual a do Chandler. Sim. O Chandler até como é que conhece. Inclusive, Chandler, ele faz parte do grupo aqui que apoia e que é apoiado por vocês, né? Sim. Vocês apoiam o Chandler também. Me fala um pouquinho da miragem. Inclusive, tá na rifa. Me fala um pouquinho daquela miragem ali. Fale a verdade mesmo. O que que ela precisa ser feita? Qual a deficiência dela? Se ela tá legal? Se ela não tá? Fale sincero mesmo. Não precisa. Quem conhece a moto de Chandler e quem conhece ele sabe o investimento que ele tem na moto de Chandler. Demais até, né? A moto foi trocada tudo o que você imagina na motocicleta. Tudo, tudo. A moto é pegar e rodar. A miragem 250 Pepsi, tá, pessoal? Que tá na rifa. Quem acompanhou o canal dele viu que ele fez os vlogs dia a dia. Eu vi todos, né? A moto dele é impecável. Não deu problema nenhum, Fabiola. Não deu problema nenhum. Só quebrou a roda manter nada velho. Foi um acidente esporádico de estrada. E ele trocou com uma roda nova. Mas a moto dele foi subseguida a tudo. Pra não ficar louco vai ceder até as peças ainda. Pneu ele trocou. Vacina de pneu. As bobinas. Me fale... A Kaczynski, ela tem... Esse motor específico ele tem um problema de elétrica. Sim. Que é da Comet, né? Aqueles... Problemas elétricas. O que vocês fizeram nessa moto? Que eu sei que quando eu indiquei vocês no chão... Beleza, Sam. Lá atrás, bom tempo, e ele veio pra cá ele tava com um problema elétrico. Sim. Vocês resolveram esse problema. Como é que foi essa resolução aí? Na verdade, ele pediu pra alguma pessoa fazer essa... Adaptação. É uma adaptação porque ele tinha mudado os punhos, tinha apaiado o física, relampejador não tava funcionando, e etc. Então o que aconteceu? A pessoa, ele comprou todo o material entregou esse profissional. Ele simplesmente saiu emendando de fio a fio, fazendo tentativo e erro, e deixou lá. Emendado. Emendado. Tinha um emaranhado de fio que parecia um milho de rabo. Eu arrimando, ele não chegou a postar, mas eu mostrei ali que tinha... Já tá conectado. Da buzina, pra chegar na buzina, tinha dois metros de fio. Realmente, ele ficou chateado na época. Ficou mesmo. Ficou muito chateado, mas eu falei, calma. Trabalhamos exatamente cinco dias na moto. Eu lembro, eu lembro. Tiramos tudo e refazemos, refizemos toda a parte elétrica. Tinha que fazer o chicote da moto? Sim. Em parte, sim. O cara tinha emendado, não tinha colocado solda, tava encostando na carinha. E não deu problema nenhum, cara. E deu sorte. Sorte não. Deu sorte não. O que? Da moto? Antes. Antes. Ah, sim. Eu não tinha pegado fogo. Sim, sim. Tá, mas agora não é sorte, agora é técnica. Não, agora... Vocês usaram técnicas, fizeram tudo. Ele fez uma viagem de 4 mil quilômetros, fizeram problema. Nada, nada. Graças a Deus. Voltando agora, porque a gente viu essa miragem. Mas vamos lá. O cara agora, ele quer comprar uma moto mais simples, ele quer comprar uma fan. O que ele tem que ver com uma moto de 150 cilindradas? Aí tem que ver um pouquinho o histórico da motocicleta. Essa motocicleta, vou usar o seu termo, foi de moto a frete. Se você pegar uma moto com esse currículo, você já tem que botar uma interrogação que ela a qualquer momento pode dar um problema. Ela pode estar hoje funcionando 100% bem, mas amanhã acontecer um problema. Qual é o problema dessas motos mais rodadas? Porque, infelizmente, não são todos, não quero generalizar, mas a sua maioria das pessoas que estão aqui que fazem motoplete, motopatch, e etc., bote o óleo mais barato. Se você tem uma máquina que trabalha 12 horas, 15 horas, trabalhando com temperatura, redução, freio, chove, faz calor, molha, seca e etc., se você não tem um óleo bom para refrigerar o seu motor, automaticamente, você está diminuindo a vida muito dele. Às vezes, o cara tem a moto e a minha moto é por 900km, só que bota o óleo de péssima qualidade. Vamos fazer um merchan? Qual o óleo que você está usando? Pode falar. O óleo que você usa, o que você recomenda para essa galera? Pode falar. Eu não vou ganhar um centavo nem você. Como é o óleo de rosa que dá, eu vou botar óleo 20,50 e Castrol. Mas você bota nas minhas motos no outro óleo. Motu. Que é bom para caramba. Não, aí você já está no nível superior. Então fale, pode falar. Fale do Castrol e fale do Motu. Nas minhas motos eles só usam no outro motor. Por quê? Que é um dos melhores. Óleo referência, um óleo que a gente já foi testado e aprovado em diversas circunstâncias, com outros clientes nossos que andam em pista também. Eles, alta, dá, como é que me dizia, porrada direto. Então, uma moto que tem uma aditivação, uma qualidade. É o 5100, né? Que vocês usam na minha. 5100, 15W50, 5100. Você pode usar o 1030 para uma moto que é 1030, 2050 para uma moto que também usa 2050, 1040, 1550. Eu também estou usando um óleo novo que poucas pessoas conhecem que é o YPF 100% sintético. 5% sintético. É o pessoal desse óleo que está aqui? Não. Não é aquele... Não é aquele... Não é aquele... Não é aquele... Não é ele, não. É ele. Fala de novo desse óleo aí. Esse YPF é... É um óleo argentino. Ele... Como é que se fala? YPF. 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 Nunca vou falar. Pode pesquisar. É um óleo 100% sintético. Utilizamos aqui algumas motos já do 100 grada. Até na prova moto de Rafael que ele não está aqui até para fugir. É um R3. É um R3. Ele usa... Roda 5 mil km e o óleo sai por quê? Já foi testado pela gente. A gente até ofereceu o óleo para o cliente. Eu testo. Testamos. tudo isso por ruim eu vou dizer que o óleo não serve para essa condição. Mas é um óleo excelente. Óleo 100% sintético que também não dá problema nenhum. Então o trabalho hoje nós trabalhando aqui... Castrol... Fala do Castrol. Fala do Castrol que é um excelente óleo. Ele não tem o mesmo que lhe dizer. Ali a power do Castrol é pau a pau como aqui. Tem óleo 100% sintético. São óleos que realmente lhe dão condições é severas de uso sem você ter essa preocupação. Como a ressalva, se você vem com um motor que vem trabalhando com um óleo inferior dependente da marca eu aconselho as pessoas a fazerem o quê? Uma descarbonização do motor. Para se copar um óleo melhor. Exatamente. Apesar do óleo novo um óleo 100% de botãozinho que é outro óleo melhor você aplicando na motocicleta com duas, três trocas você já vai ver que o seu óleo quando for trocado vai ver que o óleo está bem mais limpo porque a aditivação faz com que ele comece a corroer e fazer a limpeza do próprio motor. Certo? Mas antes de fazer a aplicação do óleo novo bota um descarbonizante 15 minutinhos 10 minutinhos a medida do tamanho da motocicleta ele vai limpar você coloca o óleo novo para ele trabalhar em... Massa, cara. E essa dica aí que você está falando é a dica de ouro. Mobil. Vocês não trabalham com mobil? Eu trabalho no mobil só 10,40 e 15,50 que também são óleos muito bons. Mas por que só nessa faixa? Porque foram feitos testes falam a verdade mesmo. Não, falam a verdade. Eu não estou nem aí. A gente não é patrocinado por ninguém. Claro. Está fazendo publicidade gratuita aqui. Já fizemos os testes em outras motos e a gente faz isso. Vou falar da real. Pegamos o óleo do Mobil 10,30. Não tenho nada contra quem usa. Isso aí é particular de cada um. Usamos na moda de Rafael que era o ACBR. Mobil, Motul, Castrol, YPF e Lubrax. Rodamos 2 mil quilômetros. E Rafael não é devagar. Rafael gosta de apertar a mão. Então, na mesma condição que a gente viajando, o pior óleo de condição foi o Mobil. É mais barato também, né? Não, eu olho para. Hoje, no mercado, é 30 reais. Vamos falar de preço, então? Bora, sim. A gente vai virar um vídeo de óleo. Mas vamos lá. Mas faz parte também de tudo aí que a gente está falando. Quanto é que custa o Castrol? O litro? Vamos falar. 20,50. Mas o normal para quem usa moto de baixa cilindrada? O mega é 22 reais. O Castrol? Castrol, 22 reais. Removiu 20. Aí eu falei Castrol, né? Ah, desculpa. Castrol. 22. Mobil. Em média 20 reais. O Lubrax. Lubrax é mais barato. Não, mas é 15. 15? 15 reais. Tem o Shell também que é um bom óleo em média de 18 a 20 reais. Eu usava Lubrax na Bandidona. Nunca tinha problema. Mas é um óleo de baixa qualidade, né? Sim. Mas também a condição da Bandida é o que eu converso com os clientes. Moto mais antiga é outro vídeo. Mineral. Uma situação totalmente diferente. Mineral. A condição do motor de refrigeração, expansão de calor, aí já é outra situação. Bora fazer esse vídeo, então? Depois ele faz. É legal. Eu lembro que você falava quando eu tinha Bandidona. Cara, tem que ser um óleo. Óleo mineral mesmo. E aqui é uma moto que precisa de muita refrigeração, muito óleo circulando. Vamos fazer essa matéria. Mobil. R$ 20,00. R$ 20,00. Faltou o YPF. R$ 18,00. A diferença não é absurda. É bem pouca. Só que as pessoas pensam no momento. Eu até entendo. Eu não estou no bolso de ninguém. Mas vamos voltar lá para a moto de baixa cilindrada que o cara quer comprar e aí você diz que o cara do motofrante ele prefere o óleo mais barato mesmo. Tem gente que para aqui e grita. Qual óleo mais barato que você tem? Eu falo, meu Deus, tem um óleo a partir de reais em capitério dele. Mas se você passar em algumas caras tem óleo de outras marcas R$ 9,99. Então. E a diferença é tão pequena entre um e outro. Assim, as pessoas... Pronto, eu falei no início um pouco lá na frente lá atrás o seguinte que o cara chega e fala eu troco um óleo de R$ 900. Só que pode ser um óleo reciclado. Pode ser um óleo de péssima qualidade. E quando fundiu o motor quando a gente desmonta tem uma borra em cima do pistão e diz ah, mas eu trocava com R$ 900. Só que a qualidade do óleo... Não tem os detergentes aditivos, né? O tipo é necessário para aguentar uma certa temperatura. Isso é muito o motor. É valendo. Voltando para o assunto principal. O cara que vai comprar uma moto de baixa cilindrada ele tem que olhar se está vazando o óleo se está fumando se a moto tem um barulho estranho que moto é menor. O que é bater pistão que a galera fala? É, Sayatma. Se está batendo Sayatma, ela fica parecendo um chucalho. Boa. Entendeu? Fica parecendo um chucalho. Aí você tem que ter a percepção é o seguinte, que é difícil para quem não entende. Se for uma moto com corrente de comando que às vezes o K-Sol da corrente de comando já chegou no limite ele não tensiona os guias e a corrente de comando fica fazendo aquele barulhinho pronto. Suzuki-S. Quem tem Suzuki-S sabe que fica aquele chucalho de titi. Pronto. Aquele é o que eu sou da corrente de comando trabalhando. Não quer dizer que a moto está ruim. Está ruim. Suzuki-S. Suzuki-S. Às vezes a intruda também acontece isso. Já quando você vai para a Honda ele é bem menos. Aí tem que ver se é corrente de comando se é válvula se realmente é um kit de cilindro já ir embora. Motores varetados não tem isso, né? Não tem. O motor ali é motor guerreiro. 150 varetado, hein? Quem tem é ouro. Quem tem é ouro. Então. Desculpa. Desculpa. Eu ia te perguntar exatamente isso. O que é bater saia? Você falou bater pistão. É bater saia a mesma coisa? É a mesma coisa. Tá. É saiar, né? É saiar. O motor está saindo e está batendo. O trabalho de ficar batendo está indo para um barulho bem específico dele. Então ele tem que ouvir o motor em marcha lenta e acelerar. Não é acelerar para cortar de giro. É acelerar de forma linear que ele trabalha no máximo até 3 mil giros que é onde a gente dá para detectar. Até porque também é o seguinte. Em situações em que o motor parado sem peso de ordem de marcha e neutro você acelera e não faz o hábito. Mas quando você colocar a primeira, a segunda e a terceira e acelerar a moto automaticamente faz o barulho. Por isso que é bom rodar também. Dá uma voltinha na moto na motocicleta para poder ver isso aí. Às vezes são detalhes muitos detalhes que o cara fica meu Deus do céu será que o detalhe faz isso? Por isso que tem que trazer para o mecânico. Então é bom você levar uma pessoa de confiança dependendo de quem seja para você chegar e dizer velho não dá uma lenda nessa moto a gente pegar inspecionar dizer não a moto tem isso a moto não tem a moto tem isso ou a moto do outro. Parte elétrica tem alguma dica? Ou infelizmente tem que trazer para o mecânico mesmo? Parte elétrica é uma hipógnita. É uma bomba, né? É, pronto. Você falou da Mirage tem um cliente nosso que tem um de mãe que falou pô velho a moto está assim está assim está sabe ele me contou mais ou menos o que ele fez. Mas ele pode ser uma ignição com o problema já teve situações onde o cara chega com a XP aqui em 660 levou o cara mexendo em tudo isso para mim foi uma dica é certo ou não? O amigo dele foi dar uma volta no interior e a moto começou a desligar a cortar ele falou troque a ignição que o miolo está com problema com a folgada a chave balançando fica vendo mau contato e aí? E aí uma dica para você que usa um monte de penuricalho junto com a chave sim, sim, sim fala aí o que faz fogão o peso da chave o cara parece um carcereiro bota tudo na chave diz que é para não perder e aquilo dali balançando vai forçando o miolo vai forçando o miolo daqui um dia quando você vê que a moto está desligando do nada não é de nada porque forçou tanto o miolo que a chave mexe ela vai cortando a corrente deixa só a chave galera só a chave não bota nada é só a chave ou no máximo o cordão para você não prender no guidom para não voar só isso mas quanto mais penduricalho você colocar com o tempo vai forçando o miolo ok dica importante assim envolvendo pelétrica é muito complicado porque hoje está funcionando dois dias depois pode parar voltando ao exemplo do painel da MT você lembra? lembro deixou aqui eu testava andava pouco na moto você estava muito tranquilo quando você pegava paralela ia para o trabalho o cordão disparou quando a gente desarmou viu que era o painel era uma coisa bem mais séria então assim podia ser só o chicote ali com a oxidação e foi né de início foi inicialmente foi mas enfim elétrica é muito complicado vamos fechar agora o vídeo com duas com as duas dicas modos bicilíndricas tem alguma dica em específico para olhar ou porque eu sei quatro cilindros tem mas moto bicilíndrica tem alguma diferença ou não? moto bicilíndrica é o seguinte funcionou a moto se a moto ficar muito eu chamo de gaga trabalhando muito fora de tempo você tem que ver se está fora do tempo o motor se está realmente queimando certo o cilindro porque a depender como um compensa o outro ela é golpeando né a maioria das motos trabalham tipo golpeando então um que está bom termina compensando o que está mais fraco certo isso também quer dizer que não pode ser cilindro pode ser uma bobina que pode estar passando uma centelha a vela está ruim o cachimbo de vela pode estar dando uma fuga então deve ter que estar esse ponto ou se na moto meio variando um gago não está batendo certo olha a vela olha a bobina olha os cabos vê se realmente está passando correntes para poder se não for nada disso é alguma coisa mais séria pode ser uma coisa no motor moto 4 cilindros agora é um terror porque vem pra cá não sei se você assiste o Robert R7 você assiste? ele vai ficar chateado comigo eu acho ele meio muito cansativo tem gente que diz que meus vídeos são cansativos me perdoe Robert se você não me conhece está me conhecendo agora assisto vocês de vez em quando mas se os vídeos estão meio às vezes a gente não estou falando da pessoa estou falando dos vídeos de a situação da Ronald dele que deu aquele problema todo ele tinha uma phaser lá atrás ele fez um vídeo que eu até curti muito recente não sei se você viu ele justificando porque ele trocou a F-16 eu não assisti assista ele fala uma coisa bem legal mesmo ele fala da direção chimando da F-16 que é aquela direção boba que ele está perigosíssimo mas ele não usa uma justificativa muito plausível porque a F-16 é superior a Ronald acabou e aí ele pegou a Ronald o exemplo o segundo exemplo do Robert qual é o erro mais comum para quem compra uma moto de 4 cilindros sendo que eu não acho que o Robert errou eu acho que ele deu azar você acha que ele errou fale aí azar o que eu lembro do vídeo e o que eu a moto era de uma pessoa a pessoa estava andando com essa moto aquela moto que é uma Ronald usa óleo 10-30 será que é para um ex-dono usar óleo 10-30 porque se você usa um óleo 20-50 de uma referência diferente já que a passagem dos óleos 10-30 são mais finos e trabalham com a nutrição é o que precisamos dizer ele vai criando uma borra no sistema pode ter travado uma bomba então o que aconteceu a borra alguma coisa que tenha no motor e um pulígio que a gente bota o grande o cara corta de giro vai criando limalha dentro do motor será que quando ele botou um óleo específico da motocicleta que ganhou pressão e passando essa pulígio não cria alguma coisa travou o passagem de óleo e veio fundir o motor como aconteceu no caso dele mas ele morreu entendeu o motor travou travou com ele então assim é complicado você como é que se diz saber de fato infelizmente hoje todo mundo vejo ele falou não compra a Hornet ele disse que todo mundo corta de giro todo mundo na remota quatro cilindros infelizmente o que o cara faz então e aí eu quero comprar o Bandit eu quero comprar a Hornet não compra mas e aí compra a moto então leva vamos ouvir o barulho da moto como é que está funcionando se tem algum batendo alguma coisa se o motor está trabalhando redondo 100% em cima disso dá um óleo o nosso filme faz uma descarbonização no motor vou gastar uns 150 reais 150 botando um óleo top mas você está mantendo vivo o coração da motocicleta se fizer esse procedimento que você fez uma parte de militantes o cara o cara fechei o negócio se ele descarbonizar e fizer a troca mil em mil quilômetros ele faz a troca depois troca de novo diminui esse risco de acontecer um travamento do motor quando você faz descarbonização no motor você vê que o óleo está bem mais preto a sujeira vem junto porque ele consegue tirar uma grande parte da crosta que está dentro do motor então automaticamente isso vai lhe dar mais segurança mais confiança no motor é mais fácil de perceber uma moto barriada barriada aqui em Salvador é moto ruim barril é uma moto de quatro cilindros barriada é mais fácil de se identificar o motor tirando a Yamaha R1 que é crossplane o barril é diferente mas todas as outras motos você bateu funcionou você vai ver que ela trabalha linear o tempo todo linear ela não tem aquela hora de dar um solúcio ela trabalha o tempo todo linear então você acelerou um pouquinho para engasgou o pé pode ser uma coisa pode ser centelha pupina não sei o que então qualquer moto bem nova de alta cilindrada requer uns detalhes já vieram gente aqui como você estava falando no início do vídeo infelizmente teve pessoas que vieram aqui para fechar negócio eu pedi licença ao dono e fez olha sua moto precisa trocar pneu dianteiro kit pastilha filtro de ar a moto pode ser a vela pode ser isso fiz o orçamento botando para cima aqui você vai gastar de início dois mil reais mas eu apenas estou aqui para ajudar vamos lá não sou dono da verdade quem quiser procurar vocês vou colocar aqui o card aqui embaixo vocês fazem de historinha de moto vocês fazem isso quem quiser fazer a inspeção para quem quiser comprar você que é daqui da Bahia ou você que está passando por aqui mas o pessoal daqui da Bahia quer comprar uma moto assim em qualquer cilindrada qualquer marca traz para cá para a RL eles vão inspecionar a moto e vão dizer a verdade pode trazer para cá tem um whatsapp está aqui 24 horas é igual o jogo ali na PNP 24 horas ele vai respondendo o horário comercial mas pode mandar a hora que for está aqui o endereço está aqui também fica aqui na Itinga dá o endereço a venda São Cristóvão 186 auto da Itinga não tem erro referência o metrô de lá de frente de frente ao metrô tem uma ladeira se eu subir a ladeira os 600 metros estamos aqui na rua principal é isso Dan a gente vai fazer a matéria vamos fazer aquela matéria do motor arrefecimento do motor e vai ver você vai vamos achar diz aí 2018 30 cena do próximo capítulo é sério 30 não trincou ainda 2019 mas já teve 2018 trincou eu quero imagem 18 não 17 30 o atento o cara vendeu a moto o que eu falei que um cliente meu que eu falei com você a gente ficou de ver liguei pra ele vendido não quero conta entendeu então sem imagens não tem conta aí você chega na ronda e vai assim por que tá ovalizando a sede de válvula da 2019 e a moto tá aqui ligando 2019? não foi eu que falei aí, aí, aí eu quero imagens galera beijão valeu galera um abraço Rafa curtindo a praia aí valeu Rafa valeu Rafa 11 aí e aí i e e e e Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.